Fala nação rubro-negra, tô de volta, tô trazendo esse vídeo hoje, bem de manhãzinha na segunda-feira, pra trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil, o clube de regatas do Flamengo. Pô, meus amigos, sem perder muito tempo, vamos logo trazer essas informações. O Flamengo treinou mais uma vez ontem, domingo, do CT Nil Durubu, continuando a sua preparação para enfrentar o Corinthians na próxima quarta-feira, partida de volta da final da Copa do Brasil 2022. A grande notícia do treinamento de ontem do CT Nil Durubu foi a presença, normalmente, do craque de Arrascaeta, que participou totalmente da atividade junto com o restante do grupo. Estiveram também no campo os jogadores que participaram da vitória diante do Atlético Mineiro, no sábado, por 1x0 pelo Campeonato Brasileiro, aqueles, lógico, aqueles que não jogaram os 90 minutos contra o time mineiro. A única ausência foi do meio campista Daniel Cabral, que pôs o volante, que saiu lesionado com uma provável entorce no seu joelho do jogo contra o Atlético Mineiro, teve constatado ontem do CT Nil Durubu, foi detectado um rompimento do ligamento cruzado do seu joelho, ocasionando sim, ocasionado, logicamente, repetindo, na partida contra o Atlético Mineiro. Daniel Cabral vai se submeter a uma cirurgia nos próximos dias, e ficará, o tempo mais ou menos determinado para a sua recuperação é de 8 a 10 meses. Daniel Cabral é o terceiro jogador do Flamengo que tem problemas do joelho, que passará por cirurgia e por uma longa ausência por estar se recuperando. Se juntará a Rodrigo Caio e também a Bruna Henrique. O grupo do Flamengo retoma o treinamento daqui a pouco no CT Nil Durubu, e aí sim, já contando com todo o grupo. Sejam os titulares, que já vêm treinando desde a sexta-feira, assim como também os alternativos que jogaram e venceram o Atlético Mineiro no sábado no Maracanã. O Flamengo termina essa 32ª rodada do Brasileirão na terceira colocação. posição ganha do Corinthians, que folgou na rodada graças àquela manobra lá do STJD. Mas que agora o Corinthians vai ter que correr atrás, já que o Flamengo já jogou nessa rodada, já conquistou os pontos, e ele vai ter que correr atrás num jogo difícil contra o Goiás fora de casa. Todo mundo sabe da dificuldade que é enfrentar o time verde lá em Goiânia. O Flamengo volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado, às 19h, no estádio Independência, em Belo Horizonte, contra o América Mineiro. Agora mudando de assunto, além de permanecer invictos, atuando juntos com o manto sagrado pelo Flamengo, Fabrício Bruno e Pablo vão juntando bons números estatísticos no seu desempenho pessoal. Pablo, que vinha sendo muito questionado pela torcida rubro-negra, terminou o jogo do Flamengo diante do Atlético Mineiro com 100% dos passes certos. Então, quando é para elogiar, a gente elogia. Lembrando que os dois atletas, jogando junto pelo Flamengo vestindo o manto sagrado, têm nove jogos com nove vitórias, portanto estão invictos. Outro destaque também é Everton Cebolinha. Esse também ainda muito questionado por conta da irregularidade nas suas exibições. Cebolinha, que começa a cair nas graças da torcida, principalmente no jogo de sábado contra o Atlético Mineiro, tendo, logicamente, um rendimento muito mais satisfatório e muito notório de se ver. O atacante é o líder do Flamengo em dois quesitos no Brasileirão, que são os de dribles certos e de duelos ganhos. Então, nós estamos vendo aí a performance do Cebolinha melhorar, o que é muito bom para o grupo do Flamengo. O chororô corintiano continua, meus amigos. E agora ele tem o reforço dos atleticanos de Minas Gerais. Mas Hulk engrossa o couro e junta-se aos paulistas em tentar diminuir a performance do Flamengo, condicionando que essa mesma performance está diretamente ligada à ajuda da arbitragem. É muita falta do que fazer, né, seu Hulk? Toda vez que enfrenta o Flamengo, que não tem desempenho, começa a abrir a boca para falar besteira, né? É um verdadeiro estragador de frase esse Hulk, né? Eu, particularmente, continuo afirmando que esse chororô do Corinthians e da mídia clubista, bairrista e paulista serve apenas para encobrir o péssimo desempenho que o Corinthians teve na partida de ida pela final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Eles próprios, essa mídia paulista, eles próprios tentaram vender a narrativa de que havia uma evolução muito grande no desempenho do Corinthians. E, fatalmente, essa evolução a gente não viu quando o Flamengo enfrentou quarta-feira passada o Corinthians e empatou por 0 a 0. Com certeza, eles estão tentando esconder uma coisa que eles criaram, né? Uma falácia que eles criaram, que é essa evolução do Corinthians, e que ela não se realizou. Como a mídia tradicional não fala nas coisas boas que o Flamengo faz, só fala quando a coisa é ruim e quando vai para denegrir a imagem do Flamengo, o canal Marquinhos Asunção traz as coisas boas do Flamengo. E uma coisa boa, aqui a gente vai falar e vai parabenizar o Flamengo, que, em parceria com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, levou ao Maracanã no sábado contra o Atlético Mineiro 22 crianças entre meninos e meninas que vivem em situação de vulnerabilidade social. São crianças que nunca tinham entrado no Maracanã para assistir uma partida de futebol. Todas saíram muitas felizes e maravilhadas, afirmando que tinham adorado o passeio. Que o Flamengo continue a fazer esse trabalho cidadão, esse trabalho de melhoria de vida daquelas pessoas menos abastadas financeiramente que não tem a oportunidade em nenhum momento de presenciar uma coisa tão simples que é uma partida de futebol e ainda mais com um clube tão popular como é o Flamengo. O Flamengo, sob o comando de Dorival Júnior, com a vitória diante do Atlético no sábado passado por 1x0 no Maracanã, chega a 71,4% de aproveitamento. Ao todo, são 37 jogos com 23 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, com 66 gols marcados e 24 gols sofridos. Portanto, é um desempenho muito bom do Dorival Júnior no comando técnico do Flamengo. Flamengo e Fluminense estão em fase final de elaboração da proposta que vão apresentar no dia 27 para concessão do estádio do Maracanã. A proposta está em fase final de elaboração, está sendo feita a quatro mãos por Flamengo e Fluminense. E essa decisão da participação do Flamengo na licitação de concessão do Maracanã, em nenhum momento inviabiliza o projeto de construção do estádio Proto, que continua sendo tocado de forma pessoal pelo presidente Landim e, com certeza, logo, 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 a gente vai ter alguma notícia a respeito da construção do estádio. Lembrando que o Vasco e seu parceiro novo, a tal da 777, vai também participar da licitação de concessão do estádio Mário Filho, o popular Maracanã. Bem, meus amigos, mesmo com a realização das eleições em segundo turno do Brasil marcadas para o dia 30 de outubro, o Flamengo não mudou até agora e não tem projeção para mudar a logística da volta de Guayaquil e a provável chegada no Rio de Janeiro. O Flamengo tem marcado para voltar e a data para chegar no Rio de Janeiro no próprio dia 30, dia da eleição, às 9 horas da manhã, no aeroporto. Então, segue o fluxo, o Flamengo vai chegar de Guayaquil, tomara que seja com o título, no domingo, às 9 horas da manhã. Bom, meus amigos, Marcos Braz, em entrevista, ontem não, depois da partida diante do Atlético Mineiro, questionado que foi pela reportagem, ao ser perguntado por conta de que o Atlético Paranaense fará uma fanfest no seu estádio da Arena da Baixada no dia da partida pela final da Libertadores, perguntado que foi se o Flamengo também faria a mesma coisa no Maracanã, Marcos Braz deixou bem claro que o foco da diretoria do Flamengo nesse momento é a final da Copa do Brasil. E qualquer assunto que diz respeito seja diferente da final da Copa do Brasil será tratado em data posterior à final da realização da final da Copa do Brasil. Então, vamos aguardar, porque eu acho que fica muito feio para o Flamengo em um Atlético Paranaense fazendo uma fanfest para sua torcida e o Flamengo, como o maior clube desse país, não se mobilizando, fazendo com que sua torcida tenha um espaço para assistir essa final como foi em 2019. Bom, finalizando, trazendo a notícia aqui de forma correta que foi passada por grandes portais e também por alguns canais de forma errada de que o ex-jogador de basquete do Flamengo, Oscar Schmidt, teria desistido do tratamento de um câncer que ele tem no cérebro. Ora, Oscar veio a público se manifestar, dizer qual a verdade em suas afirmações. Ele não quis dizer que estava abandonando o tratamento, apenas quis dizer que estava deixando de mão por conta que já está a caminho da cura, se é que já não está curado, por isso que ficou esse mal entendido aí, todo mundo preocupado com essa citação do ex-campeão de basquete pelo Flamengo, Oscar Schmidt. Bom, meus amigos, as notícias são essas, eu fico por aqui, mas peço a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe o like, compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que ative o sininho das notificações para que você fique muito bem informado de tudo que acontecer no canal Marquinhos Flasfunção. Tá bom? Eu fico por aqui, dando um até breve, um até logo, dizendo fiquem com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. 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 Tchau, tchau.